Fala pessoal, olha eu aqui outra vez, pra quem ainda não me conhece, eu sou Wagner Cunha, atualmente estou morando aqui na cidade do Porto, aqui em Portugal. Hoje pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre o desconfinamento. Nós assim, né? Quem vai estar explicando melhor isso pra vocês vai ser a patroa. Daqui a pouco eu vou estar passando a bola da vez pra ela. Mas antes, peço pra vocês, quem ainda não é inscrito no canal, vão lá, se inscrevam, ative o sininho pra receber novas notificações e compartilhe com os amigos, que isso vai ajudar muito o canal a crescer, tá bom pessoal? Mas antes disso, solta a vinheta. E aí pessoal, agora eu vou passar a voz aí pra patroa. Ela vai estar explicando pra vocês. E olha só, quem que está ali do lado dela, já querendo já aparecer nas gravações. É, o Padilha. Vai lá amor, fala aí pra nós agora, explica aí pro pessoal como vai estar funcionando o desconfinamento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Natália Cunha, vocês sabem que o Wagner está trabalhando, então eu vou estar fazendo esse vídeo explicativo pra vocês. O assunto de hoje vai ser o plano de desconfinamento aqui de Portugal. Eu entrei em uma plataforma digital pra estar pegando essas informações, pra não estar falando nenhuma bobagem aqui pra vocês. Fiz minha colinha aqui, né, porque a gente não consegue decorar tudo. Então eu vou falar aqui pra vocês uma das regras gerais que o governo propôs. Que sempre que possível, o teletrabalho. O horário vai ter horário correto pra se fechar os comércios, que vai ser durante a semana às 21 horas. Aos finais de semana, à 1 hora da tarde. E pras retalho de alimentar, vai ser às 19 horas. Vai ser também, ter também, continuar com a proibição de circulação entre conselhos. Ou seja, do dia 20 e 21 do 3, não pode circular entre conselhos. E depois, do dia 26 do 3, a 5 do 4, que é o feriado de Páscoa. Também não vai poder circular entre os conselhos. O nosso plano de desconfinamento está sendo dividido entre 4 datas. Que começou no dia 15, agora do 3, e vai até dia 3 do 5. Então eu vou estar explicando pra vocês o que vai ser... O que começou a reabrir a partir dessa data. Eu vou falar agora pra vocês sobre o dia 15 do 3, o que começou a reabrir. Então, nessa segunda-feira começou a reabrir creches e pré-escola do primeiro ciclo. Também abriu cabeleireiros, manicure e similares. Comércio de postigo, comércio de automóveis e mediação imobiliária também reabriu nessa segunda-feira. Então, pessoal, prosseguindo com o vídeo. A próxima data vai ser no dia 5 do 4, que vai ser onde escolas do segundo ciclo e terceiro ciclo vão voltar a funcionar. Museus, monumentos, palácios, galerias de artes e similares também. Depois, feiras e mercados não alimentares. E também loja de até 200 metros com porta pra rua. E esplanada com o máximo de 4 pessoas. Isso é as coisas que vão voltar no dia 5 do 4. Depois temos o dia 19 do 4, onde volta o ensino secundário e superior. Cinemas, teatros, salas de espetáculos e auditórios. Também volta casamentos e batizados, mas com lotação de apenas 25%. A loja do cidadão também volta a atender presencialmente com horário marcado no dia 19 do 4. Vamos lá, então, pessoal. Todas as lojas e centros comerciais também podem reabrir nessa mesma data. Restaurantes, pastelarias, cafés com o máximo de 4 pessoas e 6 em esplanada. Podendo funcionar até as 22 horas em dias de semana e finais de semana às 13 horas. Depois, já vamos partir pra parte final do nosso desconfinamento, que é a nossa última data. Que vai ser no dia 3 do 5. Onde restaurantes, pastelarias e cafés com o máximo de 6 pessoas e 10 pessoas em esplanadas podem reabrir já. Todas as modalidades desportivas ao ar livre. E os ginásios também vão poder voltar a funcionar grandes eventos exteriores e interiores. Porém, com diminuição de lotação. Casamentos e batizados com 50% da lotação máxima. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Explicativo pra vocês do nosso plano de desconfinamento. Igual eu falei pra vocês no início de vídeo. Eu procurei em uma plataforma digital do governo essas informações. Pra não estar falando nenhuma besteira aqui. Eu tenho vergonha. Eu acho que vocês já devem perceber. Então, eu já peço desculpa por todas as travadas que eu dei nesse vídeo. Por todas as minhas falhas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça. Quem não é inscrito no canal, corre lá. Se inscreva. Ative os sininhos pra receber novas notificações. Que isso ajuda muito o canal a crescer. E agora o meu maridão vai finalizar aí esse vídeo. Beijo pra vocês. Viu aí, pessoal? Como que vai estar funcionando? É, galera. Esperamos aí agora que as coisas comecem a andar novamente, né? Que vai acontecendo aos poucos, gradativamente, a normalidade. Mas nós não podemos deixar de nos cuidar, de nos prevenir. Tá sempre usando máscara, álcool em gel. Por mesmo que falha, voltou ao normal. Vai ficar um tempo ainda, né? Que nós vamos ter que nos prevenir, galera. Então, assim. Aqui em Portugal, a galera segue a risca as normas, as regras, né? Infelizmente, lá no meu país, tá o que tá acontecendo da forma que está. Mas esperamos que logo, logo, também, eles também possam estar voltando às normalidades. Voltar à vida. Voltar a trabalhar. Voltar a prosperar. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E volto a pedir, quem ainda não é inscrito no canal, vão lá, se inscrevam. Ative o sininho pra receber novas notificações. E compartilhe com os amigos, galera. Que isso vai ajudar muito o canal, tá bem? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Então, pessoal. Antes de eu finalizar esse vídeo. Deixar um pouco de suspense aí no ar de curiosidade. Essa semana, eu e a patroa tivemos um susto muito grande lá no nosso apartamento. É, galera. Nós não esperávamos que aquilo poderia acontecer. Mas aconteceu. A patroa até chorou. E eu tive que sair correndo. Mas... Isso vai ser pauta pro próximo vídeo. Graças a Deus, hoje já está tudo bem. Está tudo resolvido, tudo bem. Mas... Só no próximo vídeo. Acho que domingo agora eu faço o vídeo contando o que aconteceu. Qual foi o nosso susto. E não percam, tá bem, pessoal? Até mais. Fique com Deus e fui. E não percam, tá bem, pessoal?